Alô, boa tarde, estamos de volta, tirem as crianças da sala porque o bicho está pegando lá para os lados da família Biden. É, meus queridos amigos, hoje, acreditem, o filho de Biden, o Baidinho, Hunter Biden, foi considerado culpado pelo júri no qual o Biden respondia por três crimes. É, o Baidinho respondia por três crimes. O júri de Wilmington, em Delaware, onde a família Biden tem o seu reduto, foi considerado culpado e pode pegar até 25 anos de chilindró. Pois é, quem me deu essa notícia em primeira mão foi minha querida amiga Solange Morrone, que mora lá nos Estados Unidos. Bem, a questão agora é a seguinte, por que estão fritando Biden? Será que alguém decidiu que Biden não concorrerá à presidência? Sim, porque de manhã eu tinha falado sobre um vídeo que o Comitê de Supervisão da Câmara soltou. Um vídeo no qual Nancy Pelosi aparece se responsabilizando por qualquer eventual tumulto que poderia acontecer no Capitólio, caso o povo resolvesse invadir o Capitólio. Só que ela afirmava que era responsável pelo que aconteceria e, ao mesmo tempo, negava a ajuda da Guarda Nacional para proteger o Capitólio. E mais, ela sabia, com pelo menos duas semanas de antecedência, que haveria distúrbio, ou que haveriam distúrbios no Capitólio. Então, foi uma grande armação e, claro, no seu vídeo, ela acaba se comprometendo. Até porque havia sempre negado que soubesse alguma coisa de antemão e que tinha se responsabilizado pelos acontecimentos e que também tinha evitado ou proibido o uso da Guarda Nacional para proteger o Capitólio. E vocês viram o vídeo de manhã. E agora essa. O Baidinho, o filho número um da América, é considerado culpado pelo júri. Bem, vamos aos fatos. Biden respondia por ter comprado um 3-8 de forma ilegal. Respondia por três crimes. Isso aconteceu no dia 12 de outubro de 2018. Naquele dia, Hunter Biden contratou um vendedor, um vendedor regular, um vendedor autorizado pelo governo a vender armas, para comprar um 3-8. E aí teve que preencher uma ficha. E uma das questões importantes na compra de uma arma é responder se o comprador é, eventualmente, consumidor de drogas ilícitas ou não. E Biden mentiu no relatório. Bem, ele então foi acusado desses três crimes. Declaração falsa na compra de uma arma. Fazer declaração falsa para um representante. Ou uma declaração relacionada a informações falsas a um negociante de armas licenciado pelo governo federal. E, finalmente, posse de arma por pessoa usuária ilegal ou viciado em substância controlada. Hunter Biden era viciado em crack no momento em que comprou a arma. Então, uma vez que comprou a arma, ele estava de posse de uma arma. Ou seja, portando uma arma e, ao mesmo tempo, consumindo pedras, por assim dizer. O que é um crime, evidentemente. Bem, disse agora a Fox News o seguinte. Hunter Biden tem uma história bem documentada de abuso de drogas, que foi documentada mais notavelmente em seu próprio livro de memórias de 2021. O livro chama-se Beautiful Thinkings, que orienta os leitores sobre sua necessidade anterior de fumar crack a cada 20 minutos. Como seu vício era tão prolífico, ele referia-se a si mesmo como o papai do crack. Para os traficantes de drogas, isso é uma anedota que significa ou gira em torno de drogas. Como Biden assim se denominou, ele, então, configura, poderia ser considerado um traficante de crack. E, portanto, para outros traficantes, o seu apelido era Bicycles. Bem, isso é o que diz aí a Fox News. Na sua defesa, na defesa de Biden, liderada pelo advogado Abe Lowell, não houve contestação a essa acusação, o longo histórico de Biden como usuário de drogas ou abuso de substâncias, que também incluía um vício em álcool. A defesa, no entanto, argumentou que no dia em que Hunter Biden comprou um Cobra Colt 38, o popular 3-8-ão, ele não se considerava um viciado em drogas, ou pelo menos não se considerava mais um viciado ativo. Isso porque ele tinha passado, anteriormente, a compra da arma, um tempo na reabilitação. Isso em 2018. Então, no momento da droga, da compra do 3-8-ão, ele se considerava não viciado. Estava limpo, por assim dizer. Mas aí eu me lembro de uma velha história que alguém disse, há um tempo atrás, que uma vez obeso, sempre obeso. Você pode estar com 20 quilos, mas você continua obeso. No caso da droga, parece que é a mesma coisa. Mas, bem, esse era o argumento da defesa. Então, não foi muito forte para os jurados. Os promotores, no entanto, diz a Fox News, argumentaram que o vício de Hunter Biden em crack ocorreu antes, durante e depois da compra da arma. Apenas um dia após a compra da arma, os promotores mostraram ao tribunal que Hunter Biden tinha mandado uma mensagem para a Haley Biden. Haley Biden é, atualmente, a esposa de Hunter Biden. Mas, na época, em 2018, ela era apenas amante de Hunter Biden. Ela tinha um caso com Hunter Biden. Agora, o interessante nessa história é que Haley Biden era cunhada. Pois é. Era cunhada de Hunter Biden. Ela era viúva do seu irmão, o irmão falecido Bo. E estava tendo um caso com o rapaz. Agora, ela é a sua esposa. Pois bem, então, um dia antes, Biden tinha mandado uma mensagem para a sua, então, amante, Haley Biden, dizendo que estava esperando por um traficante chamado Muck. Mandou lá. Então, tudo isso, claro, veio à luz durante o julgamento. Um dia depois dessa mensagem, de que ele estava esperando um traficante chamado Muck. Ele mandou outra mensagem à esposa, dizendo que estava dormindo num carro fumando crack na 4ª avenida com a Rudney, em Wilmington. Ou seja, comprovando, então, que ele era consumidor da droga antes, durante e depois. E aí você pensa, mas por que ele queria um 3-8-ão? Bem, talvez porque o papai do crack não possa andar por aí, né, desprotegido. Claro que os jurados fizeram uma suspensezinha. Eles se reuniram ontem à noite e só hoje de manhã é que acabaram chegando ao veredito, que foi lido. Ainda não sabemos qual será a pena imposta, porque a juiz ainda, pelo menos até o momento, não se manifestou. Mas, pela lei, ele pode pegar 25 anos. Improvável, e estão dizendo alguns analistas. Primeiro, porque ele é primário. Se é o primário, não pegaria tantos anos assim de filendró. Segundo, porque é filho do presidente, etc. Pode pegar aí uma peninha leve e logo sair para, digamos, reabilitação, talvez, se for o caso. Ou ficar uma condicional rapidamente. Mas, seja como for, a bruxa pegou lá para os lados da família Baia. Aí, então, é que volta a questão. Mas, por que agora? Bem, muitos analistas também estão dizendo que, depois do vexame que Biden deu no dia D, na França, na comemoração do dia D, no dia 6, que ele se abaixou para sentar. Ou seja, não sabia nem onde estava. O sujeito estava completamente em outro lugar ali. Provavelmente pensou que havia um sofá. Mas, as línguas estão dizendo que ele estava procurando a privada, etc. Não deu mais para sustentar. Ou não dá mais para sustentar. Porque a senilidade do velho Joe já é indisfarçável. E como que ele continuaria por mais quatro anos? Então, o que as más línguas estão dizendo é que alguém lá do Deep State bateu o martelo. Não, não dá para... não será Biden. Então, vamos queimá-lo. Começou a fritura dos Biden e dos Pelosi. É, da Pelosi, né? A sua braço direito para tantas maracutaias, por assim dizer. Pelosi já está jogado para as cobras mesmo, né? Passa dos 80, então também vai para a frigideira. Vamos fritar os Biden, mas, claro, já engatilhando o outro no lugar. Só que esse outro ainda não apareceu. Só que as mesmas más línguas estão dizendo o seguinte. Já que vamos fritar Biden, vamos fritar também Donald Trump. Mas como fritar Donald Trump? Vamos incentivar uma ala da direita a buscar uma alternativa a Donald Trump, porque ele também pode ser preso. É, já que o filho de Biden foi preso, será condenado e poderá pegar no cilindró, Trump não escapará também. Então é preciso já preparar alguém mais do tipo Mike Pence, por exemplo, por que não? Que é, enfim, meio em cima do muro, sabem como é que é? Aqui no Brasil, antigamente, nós chamaríamos de tucano, não é? Vamos dar uma tucanada nesse negócio. Para isso, claro, é preciso convencer a direita que Donald Trump não é uma boa opção. Até porque já tem gente dizendo que ele é o próprio anticristo. Caos que se ele voltar à presidência, ele será um ditador. Aliás, o próprio Trump disse que gostaria de ser ditador, mas só por um dia. Ele faria um disparando legal por um dia. Mas agora, como a direita ganhou força na Europa, muita gente também está assustada com o fato de que há uma ligação, ou de que pode haver uma ligação orgânica entre a direita, chamada extrema direita da Europa, com a liderança que Donald Trump tem nos Estados Unidos, pela similaridade política e verbal. Então, Trump poderia ser um perigo muito maior, não só para os Estados Unidos, como também para a Europa, se apresentando como um líder global de toda a extrema direita. É preciso tirá-lo de campo. E aí, bem, aí quem se apresentaria? Ainda não sabemos também. Mas o cenário poderia ser esse para novembro de 2024. Nem Biden, nem Trump. Sobre Biden, já é certo. A frigideira está quente. E dentro dela, o véio Joe. Em relação a Donald Trump, bem, a frigideira de Donald Trump está quente desde 2016, não é mesmo? Está ficando boa essa novela, não é não? Pois é. Deixe aqui nos comentários o que você acha dessa história toda. Biden está realmente sendo fritado. Por falar em fritura, aqui no Brasil, nós também estamos sentindo um cheiro de fritura, né? Pois é. Quem sabe já existam aqui tucanos batendo asas alegremente. E quem sabe também esta tucanagem seja internacional, né? Vai saber, porque dizem finalmente, parte 3, dizem as más línguas, parte 3, que Jorge Soros costuma sempre apostar em dois cavalos ao mesmo tempo. É, pois é. Quem viver, verá. Até depois, se Deus quiser.